A última sexta-feira de agosto foi de grande variação térmica em Porto Alegre. O dia começou com sensação térmica de 2 graus na capital e alcançou a marca dos 21 durante a tarde. Confira agora a previsão do tempo para este final de semana. O final de semana será marcado por temperaturas relativamente altas, mas sem repetir o calor dos últimos dias. No sábado as mínimas continuam a se elevar, ainda que localidades da serra possam registrar marcas negativas durante a madrugada. No decorrer do dia a chuva começa a se aproximar das Missões e do Alto Uruguai, faz 27 graus nessas regiões. Amanhã na região metropolitana o dia fica abafado, faz 25 graus em Porto Alegre. Dia parcialmente nublado no litoral sul, em Pelotas faz 11 graus pela manhã. No noroeste gaúcho as instabilidades se formam logo no início da tarde e chove durante toda a noite. Os termômetros marcam 26 em Ijuí. Tempo seco e agradável na campanha, a mínima é de 10 em Bagé. Possibilidade de trovoadas na fronteira oeste, em Alegrete a máxima é de 26. No domingo a chuva se espalha por praticamente todo o mapa, com exceção do litoral sul, que mantém a condição de tempo seco ao menos até a segunda-feira. Você acompanhou ao longo desta semana no Jornal da TV, uma série de reportagens sobre os 35 anos da lei da anistia. O perdão a torturadores que ela assegurou voltou a ser questionado pela sociedade civil. Entidades ligadas aos direitos humanos querem a modificação da lei da anistia. 35 anos depois, a lei brasileira destoa do que se observa em outros países latino-americanos que também enfrentaram ditaduras. O Brasil se tornou um ponto fora da curva de impunidade numa América Latina cada vez mais comprometida com a busca pela justiça. Então se nós olharmos hoje o continente, países como Argentina, Bolívia, Chile, Peru, Uruguai, Guatemala, se todos os países que viveram também ditaduras militares ou revogaram as suas leis de anistia ou apesar da vigência dessa lei estão levando adiante processos criminais contra torturadores, assassinos e sequestradores. A lei da anistia não trava a atuação de instituições como o Ministério Público Federal, que investiga pelo menos 200 casos de violência contra opositores do regime e entende que não se deve anistiar quem praticou crimes contra a humanidade. Nós entendemos que esses crimes são imprescritíveis, insuscitíveis da anistia por serem crimes contra a humanidade e também a razão do dever de cumprimento da decisão da Corte Interamericana no caso da Guerrilha do Araguaia. Então algumas ações foram recebidas, outras negadas, outras trancadas em segunda instância por habeas corpus, mas o nosso papel é efetivamente levá-las a juízo e por meio de recurso tentar fazer com que a questão chegue até o STF para ter uma decisão soberana então sobre essa situação específica. A Ordem dos Advogados do Brasil pede a revisão da lei da anistia. A matéria chegou ao Supremo Tribunal Federal, mas em 2010 a Corte foi contrária à anulação do perdão dado aos acusados de praticar atos de tortura. Projetos de lei tramitam no Congresso Nacional pedindo alteração. Não adianta o Congresso buscar emitir uma nova legislação, por exemplo, a questão da persecução penal que via Supremo Tribunal Federal a gente pode buscar alcançar os responsáveis por situações, por exemplo, de tortura que aconteceram naquela época e que a gente sabe que o fato de não ter se buscado a responsabilização disso mantém algumas estruturas até hoje realizando atos como esses porque é como se tivesse tentado somente deixar de lado essa situação vivida na ditadura militar sem ter ao menos discutido muito abertamente essa situação e também buscado os responsáveis e culpados pelas atrocidades na área dos direitos humanos que ocorreram naquela época. Na próxima semana os movimentos sociais realizam um plebiscito popular para questionar a necessidade de uma reforma política no país. Qualquer cidadão pode participar. Basta comparecer a um local de consulta entre os dias 1º e 6 de setembro. O plebiscito é para saber se os brasileiros querem ou não uma Assembleia Constituinte com representantes eleitos pelo povo para mudar, no texto da Constituição Federal o modo como funciona o sistema político no país. Uma reforma política que, segundo os organizadores da iniciativa, dê mais poder de decisão à população. A gente quer, com essa reforma política, o Levante deseja que os jovens participem diretamente das decisões do país e a forma de participação pode ser através de plebiscito antes de se implementar as regras e decisões. A gente tem cerca de 30% dos representantes que são representantes do povo são representantes do agronegócio. Então, para conseguir avançar no processo da reforma agrária é necessário desestruturar essa estrutura de poder que está alicerçada principalmente no Congresso e na Câmara Federal. Sem mexer nessa estrutura, pouco provável que a gente consiga avançar com a reforma agrária no país. Mas o plebiscito marcado para ocorrer na Semana da Pátria não tem valor legal. Para se fazer uma constituinte, somente o Congresso Nacional pode convocar uma consulta popular. Nosso plebiscito é um plebiscito popular. Ele não tem valor legal, mas ele tem força política. Queremos que o Congresso Nacional aprove, que ele sim é o único que tem prerrogativa para isso, aprove um plebiscito legal. Aprove um decreto legislativo chamando um plebiscito legal. O Comitê Gaúcho do Plebiscito espera que pelo menos 800 mil pessoas votem em todo o Estado respondendo sim ou não a seguinte pergunta. Você é a favor de uma constituinte exclusiva e soberana do sistema político? A tradição de ver a reforma política como a grande solução para todos os problemas que o Brasil possui. Quando na realidade vai ser a solução para alguns problemas, mas não necessariamente, talvez até para todos aqueles que a gente considera os mais cruciais, tal como a questão, no momento, eu acho que da corrupção e da ausência de partidos que realmente coloquem em prática seus programas partidários. Os interessados ainda podem votar pela internet. Basta acessar o site plebiscitoconstituinte.org.br, onde também é possível consultar os locais de votação de maneira presencial. E o candidato ao governo do Estado pela frente de esquerda, Roberto Robaina, foi o convidado desta manhã na série de entrevistas do programa Café Cultura, da Rádio FM Cultura. A frente de esquerda é composta pelo PSOL e PSTU. Acompanhado da candidata vice-governadora, o candidato ao governo gaúcho pela frente de esquerda, Roberto Robaina, chegou cedo aos estúdios da Rádio FM Cultura. Em entrevista ao programa Café Cultura, falou que seu plano de governo vai primar pela transparência no investimento de recursos públicos. Sobre a dívida do Rio Grande do Sul, que ultrapassa os 50 bilhões de reais, afirma que se for eleito, vai pedir a suspensão do pagamento. Prometeu ainda comandar uma investigação sobre as contas do Estado. Com a investigação da dívida pública, nós temos absoluta certeza de que nós vamos começar a resolver o problema. No Equador se fez isso e a dívida do Equador foi reduzida em 75%. Inclusive, a auditoria na dívida do Equador teve a participação de brasileiros da Auditoria da Dívida, que são colaboradores com o nosso programa. E suspendeu o pagamento. Suspendeu o pagamento porque não é possível que 13% da nossa receita siga saindo do Rio Grande do Sul para sustentar o capital financeiro, que tem nome e sobrenome CPF. Ao falar de comunicação, o candidato afirmou que vai combater o monopólio privado. Também criticou a mídia que defende a minoria mais rica e disse que para reverter o quadro, é preciso investir em empresas de comunicação pública. Na área da comunicação, nós acreditamos que é vital fortalecer o público, porque atualmente o que nós temos são monopólios privados. E os monopólios privados de comunicação tomam partido. Em geral, tomam partido para defender os privilégios dos grupos econômicos privilegiados. Convidado para a entrevista de hoje, o secretário de redação do Jornal do Comércio, Guilherme Collin, destaca o momento em que o candidato demonstrou preocupação com o meio ambiente. A importância do licenciamento ambiental, especialmente no momento em que tem o desenvolvimento como uma questão importante para o Estado ter mais recursos no momento de dificuldade das finanças. Então tem muita pressão nessa área do meio ambiente. Então acho que foi um tema interessante, os projetos, as propostas para a FEPAM, para a Secretaria do Meio Ambiente, que é um tema importante do Estado. O próximo entrevistado será o governador Tarso Genro. O candidato da Unidade Popular pelo Rio Grande estará na FM Cultura na próxima terça-feira. A entrevista começa às 8 horas da manhã no programa Café Cultura. Assista no próximo bloco. Secretaria do Meio Ambiente divulga resultado de análise sobre saúde das árvores da capital.